Mais agilidade e menos burocracia na hora de formalizar o próprio negócio. Com o Simples Nacional, que completa seis anos, ficou mais fácil abrir uma pequena empresa. Nilva é dona de uma microempresa que tem dez funcionários e faz impressão digital. Há três anos ela aderiu ao Simples Nacional. Com isso, diminuiu a burocracia e ficou mais fácil pagar os impostos. Antes a gente tinha os impostos, cada um tinha uma guia para se pagar, com datas variadas. Hoje a gente tem uma data única e um único imposto, ele acoplou todos os impostos. Isso facilitou para a gente, porque não corre o risco do seu contador, por exemplo, ter esquecido de te mandar uma guia e você não ter pago. Ficar sem uma certidão para participar de uma licitação, então isso facilitou. As micro e pequenas empresas são responsáveis por 99% dos negócios em todo o país. Segundo o SEBRAE, elas são responsáveis por mais da metade dos empregos formais e representam 25% do produto interno bruto. O Simples Nacional foi criado em 2006 para incentivar a formalização, diminuir a burocracia na hora de abrir um negócio, além de unificar a cobrança dos tributos federais, estaduais e municipais. Hoje, são 6 milhões e 400 mil adesões ao Simples. Ganhou a sociedade, que tirou muitos empreendedores da informalidade, ganhou os estados, federal, municipal e estadual, porque aumentaram sua arrecadação e ganhou a sociedade. As metas foram alcançadas, o número de empresas que aderiram ao Simples tem aumentado consideravelmente e a gente nota isso principalmente a partir da instituição do MEI, que é o Microempreendedor Individual, e do aumento do faturamento para as empresas poderem ingressarem no Simples. Um seminário em Brasília discute como capacitar servidores da Receita Federal e das secretarias de fazenda de estados e municípios, além de inovações. Uma novidade é a ampliação do cadastro unificado, a Rede Sim. Já eliminamos a declaração anual e outros avanços virão, principalmente em relação ao cadastro unificado, a Rede Sim, que começa a se expandir para todos os estados do país. Vamos lá!